Eu quero saber o que sinto por você De onde vem tanto querer E nem eu mesmo sei porquê Explicar essa paixão Eu não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor Só sei que ia acontecer Eu quero saber o que sinto por você De onde vem tanto querer E nem eu mesmo sei porquê Explicar essa paixão Eu não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor Só sei que ia acontecer Quando estou em algum lugar Eu não posso ficar com você E tudo eu faço pra me controlar Eu vou enlouquecer E fico esperando você me olhar E me chamar pra fugir com você Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Eu quero saber o que sinto por você De onde vem tanto querer De onde vem tanto querer E nem eu mesmo sei porquê Explicar essa paixão Eu não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor Só sei que ia acontecer E quando estou em algum lugar Eu não posso ficar com você E tudo eu faço pra me controlar Eu vou enlouquecer E fico esperando você me olhar E me chamar pra fugir com você Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Eita, Garcia E Júnior É assim Se prepara, menino Chega essa hora de ver Isso é o GF Isso é o GF Em Júnior É assim Vem comigo A sua folha, a sua folha, a sua folha Ai É diferente Oh, quando o claro do sol vem despontando E por detrás das montanhas lá da serra Eu ando a porta e sinto o cheiro da terra Ou no poleiro do que toca do galo Eu boto a sela no lobo do cavalo E depois de tomar o meu café Oh, com carinho, amor e muita fé Oh, me perdoe Se isso for pecado Eu sou raqueiro Vivo apaixonado Oh, por forró Vaqueijada e mulher Eu sou vaqueiro Vivo apaixonado E por forró Vaqueijada e mulher O que vejo de belo no sertão É o gado comendo na colina Olha o sorriso na boca da menina E os segredos que tem seu coração O meu forró e as festas de São João O Santa Dói de São Pedro e São José O meu piso, você já sabe qual é E me perdoe se isso for pecado Eu sou raqueiro Vivo apaixonado E por forró E por forró E quando o claro do sol vem me espontando E por detrás das montanhas lá da serra Eu abro a porta e sinto o cheiro da terra Todo poleiro do que tá cantando galo Eu boto a cela no lobo do cavalo E depois de tomar o meu café Vou com carinho, amor e muita fé Eu vou levando minha vida de galo Eu sou vaqueiro Vivo apaixonado E por forró Vaqueijada e mulher Eu sou vaqueiro Vivo apaixonado E por forró Vaqueijada e mulher O que vejo de velho O que vejo de velho no sertão É o gado comendo na colina Olha o sorriso na boca da menina E o segredo que tem seu coração O meu forró E a sede é de São João Por santo Antônio São Pedro e São José O meu vício Você já sabe qual é E me perdoe Se isso for pecado Eu sou vaqueiro Vivo apaixonado Ou por forró Vaqueijada e mulher Eu sou vaqueiro Vivo apaixonado E por forró Vaqueijada e mulher Eu sou vaqueiro Vivo apaixonado Ou por forró Vaqueijada e mulher Eu sou vaqueiro Vivo apaixonado Vivo apaixonado Porrazinho Em junho Anunciação São João E na bruma leve Das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar No meu quintal E no teu cabalo Peito no cabelo ao vento E só parando Nossas roupas no varal Tu vêm Na bruma leve Tu vêm Eu já escuto os teus sinais Tu vêm Tu vêm Eu já escuto os teus sinais A voz de um anjo Sussurrou no meu ouvido Eu não duvido Eu já escuto os teus sinais Tu vêm Tu vêm Tu vêm Tu vêm Eu já escuto os teus sinais Vai que é bendita Eita Tu vêm Tu vêm Eu já escuto os teus sinais Desta Dest crida Dest crida Meu filho Isso e o jefe Em junho É assim Ei Ei Se me ligar Vem comigo Vem comigo Vem comigo De esta Eu hei de ver você bater em minha porta Tó, tó, tó Testa É sempre assim quem me pôr o burro e melhor Testa A vida é isso, o mundo vai dar muitas voltas E talvez em uma delas você vá me encontrar Testa Eu hei de ver você bater em minha porta Testa É sempre assim quem me pôr o burro e melhor Testa A vida é isso, o mundo vai dar muitas voltas Muitas Talvez em uma delas você vá me encontrar Eu sonhei você chorando Ah, sem saber o que fazer Só porque me viu passando Com alguém sem ser você E pra quem não tava ligando Reagiu E reagiu sem perceber Eu até já tô pensando Tu quer que eu volte pra você Testa Testa Eu hei de ver você bater em minha porta Tó, tó, tó Testa Testa É sempre assim quem me pôr o burro e melhor Testa Testa A vida é isso, o mundo vai dar muitas voltas E talvez E talvez em uma delas você vá me encontrar Eu sonhei você chorando Ah, sem saber o que fazer Só porque me viu pensando Com alguém sem ser você Com alguém sem ser você Pra quem não tava ligando E reagiu sem perceber Eu até já tô pensando Tu quer, tu quer que eu volte pra você Na sanfone Isso, gente Em junho É assim É assim E dona da minha cabeça Ela vem como carnaval E toda paixão que começa Ela é bonita Ela é bonita E é demais Não há um por seguro Futuro também não há Mas faz tanta diferença Quando ela dança Ou dança Eu digo e ela não acredita Ela é bonita Demais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita É bonita Eu digo e ela não acredita Ela é bonita Demais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita É bonita É bonita E dona da minha cabeça Eu quero tanto lhe ver chegar Eu quero só se a minha sede Milhões de vezes Milhões de vezes Na força dessa beleza É que eu sinto Fim e paz Por isso nunca desapareça Nunca se esqueça Que eu não esqueço jamais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita Demais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita Ela é bonita É bonita Eu digo e ela não acredita Ela é bonita Demais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita É bonita Eu digo e ela não acredita Ela é bonita Ela é bonita Ela é bonita Demais Ela é bonita Ela é bonita Ela é bonita Demais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita É bonita Eu digo que ela não acredita, ela é bonita demais Eu digo que ela não acredita, ela é bonita, é bonita E dona da minha cabeça eu quero tanto lhe ver chegar Eu quero saciar minha sede milhões de vezes, milhões de vezes Na força dessa beleza é que eu sinto firmeza e paz Olha por isso nunca desapareça e nunca se esqueça que eu não esqueço jamais Eu digo que ela não acredita, ela é bonita demais Eu digo que ela não acredita, ela é bonita, é bonita Eu digo que ela não acredita, ela é bonita, é bonita Eu digo que ela não acredita, ela é bonita, é bonita É demais! Música Isso é o GF, em junho é assim Eita porrazinha, menino E eu vou te levar aonde canta sabia Onde a lua nos espia Com o olhar de menina E com o cheiro do mar Do vento ouvindo nas colinas Nossa cama é a grama Pra fazer amor, menina Eu sou o caboclo do sertão Só tenho amor no coração pra oferecer A natureza é minha casa, a vida é viver E tudo pra eu e você E lá tem um riacho Para a gente se banhar E pega peixe e nada junto E até vai de ar Quando for de noite Nos acende o nosso amor Faz fogueira, não tem frio Pois eu sou seu cobertor Eu sou o caboclo do sertão Só tenho amor no coração pra oferecer A natureza é minha casa, a vida é viver E tudo pra eu e você Quando for cedinho Quando for cedinho a passarada a cantar Vem o sol alumiando E pra nós acordar Lá meu paraíso Tudo é feito com amor Só faltava uma deusa E você E você chegou Sou o caboclo do sertão Eu só tenho amor no coração pra oferecer A natureza é minha casa, a vida é viver E tudo pra eu e você Bebê, 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 bebê A natureza é minha casa, a vida é viver E tudo pra eu e você Eita aí Ei, junho É assim E parará Isso é o GF É diferente Sim, é o nome da cação Simplesmente tem coisas na vida Que a gente nem percebe Deixa escapar Infelizmente uma dessas coisas pra mim foi você Eu posso até me arrepender Mas vim arrepender Não traz você aqui agora Eu posso ainda te querer Mas te querer tanto assim Não te faz bater na minha porta Até pra uma estrela cadente Eu perdi sua volta Ou se eu pudesse Eu voltava no tempo Pra dizer que tinha Ou se eu soubesse Que acabava assim Eu mudaria os planos E se eu pudesse Não te ver com outro Não doia tanto Mas se não fosse Se não estaria aqui E bebendo as plantas Isso é o GF Vem comigo E simplesmente tem coisas na vida Que a gente nem percebe Deixa escapar Infelizmente uma dessas coisas pra mim foi você Eu posso até me arrepender Eu posso até me arrepender Mas vim arrepender Se eu pudesse Se eu pudesse Se eu pudesse Não te ver com outro Não doia tanto Mas se não fosse Se não estaria aqui Bebendo aos prantos Se eu pudesse Eu voltava no tempo Pra dizer que amo Se eu soubesse Que acabava assim Mudaria os planos Se eu pudesse Se eu pudesse Não te ver com outro Não doia tanto Mas se não fosse Se não estaria aqui Bebendo aos prantos Isso é o GF Olá meu amigo E cinco da manhã de amanhecer Na pista ainda tem cavalo correndo O litrão de dré já foi o terceiro Tá tudo rodando, tô pra lá te ver Fico procurando o ar e o pé ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada mas com a mentinela Ô vaqueiro pra sofrer Chorei, ô na vaquejada eu chorei E quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Ô na vaquejada eu chorei E quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei De cinco da manhã de amanhecer Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dré já foi o terceiro Tá tudo rodando, tô pra lá te ver E procurando o ar e o pé ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada mas com a mentinela Ô vaqueiro pra sofrer Chorei, ô na vaquejada eu chorei E quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Eu disse na vaquejada eu chorei E quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei É diferente, isso é o gênero É onde abrir essa auto-center É a melhor de Natal, bebê Paranel e Abel, tua turma de partes, minha Paraíba Tamo junto, tô chegando Já vim que o GF aí, viu É o ar, fica o galalho Antes de você, talvez você tivesse Todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Você quer procurar, procurar Você quer vasculhar, vasculhar E se eu tivesse que ter outra Me escutar E se eu tivesse que ter duas Uma seria você, a outra uma filha sua Ou duas Com olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Eu disse antes de você, talvez você tivesse Todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim E se quer procurar, procurar Você quer vasculhar, vasculhar E se eu tivesse que ter outra Me escutar E se eu tivesse que ter duas Uma seria você, a outra uma filha sua Ou duas Com olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca E se eu tivesse que ter duas Uma seria você, a outra uma filha sua Ou duas Com olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca E hoje eu queria ser O seu espelho pra quebrar na sua frente na primeira Passada de batom E queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar Sua corrida E te deixar na mão Queria ser o segurança da boa Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer Você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair Feito louca Esquecer da bebida, das amigas da bolsa E me liga falando me buscar Eu te amo, me perdoa Você tem namorado, moça Cadê seu 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 namorado Sem querer Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas, a moça E me liga falando me buscar Eu te amo, me perdoa Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas, a moça E me liga falando me buscar Eu te amo, me perdoa Você tem namorado Você tem namorado, moça Na caixão O nome dele é J.P. No que? Sabe o que é foda? E a gente saber que a gente é só um escandal Agora sim Vem comigo O sol Deus sabe o que meu olho vai chorar pra te esquecer Vai doer E mais eu ter que te tirar na marra do meu coração Eu vou ter que dar um jeito Eu sou amor de Deus Eu sou amor de menos Mas coração é cego Quando o assunto é sentimento Eu te desejo sorte E quem seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É foda Saber que a gente é só um escandal Agora Mas nunca que cê vai ser Exo meu coração Namorando Não Namorando É foda Saber que a gente é só um escandal Agora Mas vai ser sempre a própria aqui no meu colchão Namorando 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 De ter amado muito Do seu amor de menos Mas coração é cego Quando o assunto é sentimento Eu te desejo sorte E quem seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É foda Saber que a gente é só um escandal Agora Mas nunca que cê vai ser Exo meu coração Namorando Não Namorando É foda Saber que a gente é só um escandal Agora Mas vai ser sempre a própria aqui no meu colchão Namorando Não Namorando Não Namorando 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 Baladiar Vem com o seu carro Menininho Amorando Amorando É preciso de citrato Vai cruadão De whisky No modo Pitbull brabo Vai cruadão De whisky No modo Pitbull brabo Ou puxa o cabelo dela, vai pintar muito raivado 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 Fala meu amigo, fode da Sambu É diferente Jona Culinário, Perenrique, Ale Felócio, JP Quer ficar com um sorriso legal? Gente, Natal Eu vou mandar o refrão, não preciso de citado Vai cruadão de uísque, não mando pedir pro bravo Vai cruadão de uísque, não mando pedir pro bravo Ou puxa o cabelo dela, vai pintar muito raivado 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 Em nome de Xandinho Natal, Raul Lopes, Alessandro Ionus e Patrício Sentente, é diferente Brinco de F Ai, pitbull enrevolhado Olha o Mago Santiago, raparigueiro É o Mago mais divã, até lá no DRN É ele, Mago Santiago E todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Eu tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Eu todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Eu tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Me apaixonei por uma menina que tem um metro e sessenta e uma tatuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba uma família baixa e gosta nela uma vez Eu caí no corpo dela e me viciei Agora eu tô apaixonado Olha onde tem um chão de fome 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 de f E todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na lapada dela Eu tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega E todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na lapada dela Eu tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega E todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na lapada dela Eu tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega E nos backs, Fabinho Ternas, Barbés, Cléber Guita, Cleiton do Acordeão e Vini Batera Respeito! E a cerveja já acabou, então vai descer mais uma Então desce com a bunda Então sobe com a bunda Então desce com a bunda Desce, acontece, acontece Então sobe com a bunda Sobe e sobe Com o tipo de marcas Para o céu Para o céu já tá tocando, as meninas tão naçando E a cerveja já acabou, então vai descer mais uma Desce, desce Então desce com a bunda Ai, delícia Então sobe com a bunda Ai, ai Então desce com a bunda Então sobe com a bunda Sobe, sobe E vai ser eu, tu, e a tua amiguinha A tua boca na tela e a boca dela na minha Oh, eu, e tu, e a tua amiguinha No escuro ninguém sabe quem é a dona da língua Oh, na, 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 na E vai ser eu, tu, e a tua amiguinha Hoje ela é minha Hoje ela tudo querendo se vingar do boy Ligou pras amigas, a amiga ligou pra nós Hoje a recu vai ser no meu apartamento E tudo no sigilo Ou tudo acontecendo Jack de maçã verde pra ela senta no macete Eu sou H2O, mas hoje eu mato a sua sede Hoje sai com massinha da boquinha da denada Hoje ela descobre que a minha é pra ser beijada E na, 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 na E vai ser eu, tu e a tua amiguinha A tua boca na pele, a boca dela na minha E eu, tu e a tua amiguinha No escuro ninguém sabe quem é a dona da língua E vai ser eu, tu e a tua amiguinha A tua boca na pele, a boca dela na minha E eu, tu e a tua amiguinha No escuro ninguém sabe quem é a dona da língua E na, 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 na Isso a gente é diferente Guilherme Ferri, sou eu Hoje ela acordou querendo se vingar do boy Ligou pras amigas, amiga ligou pra nós Hoje a regra vai ser no meu apartamento E tudo no sigilo, com tudo acontecendo Jack de maçambê de pela, senta no macete Não sou H2O, mas hoje eu mato a sua sede Hoje sai por massinha da boquinha da danada Hoje ela descobre que a amiga é pra ser beijada E na, 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 na E vai ser eu, tu e a tua amiguinha A tua boca na pele, a boca dela na minha E eu, tu e a tua amiguinha No escuro ninguém sabe quem é a dona da língua E vai ser eu e tu e a tua amiguinha A tua boca na pele, a boca dela na minha E eu, tu e a tua amiguinha No escuro ninguém sabe quem é a dona da língua É diferente Briga aqui com a minha boca Calma, você tá muito nervosa Respira fundo, conta até 10 anos, conta na porta Calma, não vê que esse fake é dela Dizendo que sai com ela Já disse que é tudo mentira Mas se quer confusão, parte pra cima Briga aqui com a minha boca Desconta a raiva toda Puxa o meu cabelo, rasga a minha boca Xinga, arranha o meu corpo Ou pode fazer tudo isso comigo Mas fazendo amor gostoso Briga aqui com a minha boca Desconta a raiva toda Olha aqui, puxa o meu cabelo, rasga a minha boca Xinga, arranha o meu corpo Ou pode fazer tudo isso comigo Mas fazendo amor gostoso Desce, sou da mídia Alô, garante, moço, choró Turma do Gé, meu fã clube Um beijo Giette Isso é Gé Calma, você tá muito nervosa Respira fundo, conta até 10 anos, conta na porta Calma, não vê que esse fake é dela Dizendo que sai com ela Já disse que é tudo mentira Mas se quer confusão, parte pra cima Briga aqui com a minha boca Desconta a raiva toda Ou puxa o meu cabelo, rasga a minha boca Xinga, arranha o meu corpo Ou pode fazer tudo isso comigo Mas fazendo amor gostoso Briga aqui com a minha boca Olha, desconta a raiva toda Ou puxa o meu cabelo, rasga a minha boca Xinga, arranha o meu corpo E pode fazer tudo isso comigo Mas fazendo amor gostoso Já era pra você saber Que remédio pra saudade não vende na farmácia Quem não valoriza sempre perde Eu era o remédio Mas suspendeu meu uso E o ministério da saudade adverte Engole o choro não Põe pra fora tudo E vai dizendo o que tá sentindo Diz aonde tem doído Depois que cê me perdeu E esse sentimento de vazio Só vai piorar Já que não tem eu Vou pausar o genérico e não original Para cê tá mal Esse amorzinho que é pra cá O efeito não é igual Para cê tá mal Vou pausar o genérico e não original E para cê tá mal Esse amorzinho que é pra cá O efeito não é igual E para cê tá mal É diferente Guilherme Sou eu Quem não valoriza sempre perde Eu era o remédio Mas suspendeu meu uso E o ministério da saudade adverte Engole o choro não Põe pra fora tudo E vai dizendo o que tá sentindo Diz aonde tem doído Depois que cê me perdeu E esse sentimento de vazio Só vai piorar Já que não tem eu Vou pausar o genérico e não original Para cê tá mal Esse amorzinho que é pra cá O efeito não é igual E para cê tá mal Vou pausar o genérico e não original Para cê tá mal Esse amorzinho que é pra cá O efeito não é igual E para cê tá mal Para cê tá mal Para cê tá mal Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente Na minha cara Pra ter a hora de cama suada E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não Eu preciso aprender a falar não Pô Pra esse erro gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não Pô Pra esse erro gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente Na minha cara Pra ter a hora de cama suada E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não Pô Pra esse erro gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não Pra esse erro gostoso Alô Pedro Maros, meu advogado estourado Fique respeitado Alô J.B. do queijo É diferente Ele não é bom não, papai Ele é mel Sabe quem é o erro que dá certo? Sou eu Investe em mim Investe em mim que tu vai ver Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não preste Um pó de mente pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga o meu contato da sua lista Mas sua saudade sabe ele de cor Que sou eu O que sua boca xinga O coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer pro perto Quer sentir ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer pro perto Quer sentir ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou Alô meu amigo Lua Vila Tô chegando Milton Arthur de Poço Bré Se prepara que o GF tá chegando Chega Não pode chamar de acidente Não pode espalhar que eu não preste Não pode mente pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga o meu contato da sua lista Mas sua saudade sabe ele de cor Que sou eu O que sua boca xinga O coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer pro perto Quer sentir ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer pro perto Quer sentir ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou O passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo Que seu GF falando de amor É diferente Vem comigo Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta Agora o nosso quadro Agora o nosso quadro Vou casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça E nós dois tocando o gado Uma filha moiadeira E nossa vida no mar Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Tem coisas que nem querendo a gente esquece Final do ano de 2017 Eu começando o adulto e você na vete Sua camisa, jeans, a minha caminhonete Os meus amigos perguntam que fim cê levou Meu pai não desiste, ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal com nós dois Podia ter sido, mas não foi Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça E nós dois tocando o gado Uma filha moiadeira E nossa vida no mar Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira É Coutinho Multimarcas, meu amigo Marcel A loja que me veste é diferente Bora no ramo as cocelos Tamo junto amigo, obrigado pelo carinho Você acha que eu não sei Que você tá Acompanhando a minha vida Toda no celular Amor Tu vai rodar Tuas amigas tão mandando direita E sem parar Cê terminou, foi Cê solteirou, foi Achava que dava tão certo vocês dois Uma quer sair A outra quer jantar E a orgulhosa pensando se quer voltar Ou se tu não pegar Tuas amigas vão pegar Ou se tu não beijar Já tem fila pra beijar no seu lugar Se não pegar Tuas amigas vão pegar Ou se tu não beijar Já tem fila pra beijar no seu lugar Se não pegar Tuas amigas vão pegar Se tu não beijar Já tem fila pra beijar no seu lugar Se não pegar Tuas amigas vão pegar Ou se tu não beijar Já tem fila pra beijar no seu lugar Você acha que eu não sei que você tá acompanhando a minha vida toda no celular Amor Amor Tu vai rodar Tuas amigas tão mandando direct E sem parar Cê terminou, foi Cê solteirou, foi Achava que dava tão certo vocês dois Uma quer sair A outra quer jantar E a orgulhosa E a orgulhosa pensando se quer botar Ou se tu não beijar Tuas amigas vão pegar Ou se tu não beijar Já tem fila pra beijar no seu lugar Se não pegar Tuas amigas vão pegar Ou se tu não beijar Já tem fila pra beijar no seu lugar Se não pegar Tuas amigas vão pegar Se tu não beijar Já tem fila pra beijar no seu lugar Se não pegar Tuas amigas vão pegar Ou se tu não beijar Já tem fila pra beijar no seu lugar Bola vinho e batera, pleito do acordeon, bambanguita, Fabinho Teclas E bala, e bala pés, ai, respeita o grupo Em nome de Daniel Miss Savares Isso é um geral E eu queria ser um anjo E não passo apenas do que sou Eu te daria um par de estrelas E o que eu tenho é o meu amor Eu só sei sonhar contigo Aceitando o meu regresso Eu tenho medo de perdê-la Te amo, confesso Aonde estão seus olhos E quando não estão em mim Aonde estão seus passos Se não chegarmos ao fim Eu voltaria Aonde te deixei Eu não queria que chorasse Chorei Queria que me perdoasse Não me perdoe-me É diferente Eu queria ser um anjo E não passo apenas do que sou Eu te daria um anjo Eu te daria um par de estrelas E o que eu tenho é o meu amor Eu só sei Eu só sei sonhar contigo Aceitando o meu regresso Aceitando o meu regresso Eu tenho medo de perdê-la Te amo, confesso Aonde estão seus olhos E quando não estão em mim Aonde estão seus passos Se não chegarmos ao fim Se não chegarmos ao fim E eu voltaria Aonde te deixei Eu não queria que chorasse Chorei Queria que me perdoasse Não me perdoe-me Aonde estão seus olhos E quando não estão em mim Aonde estão seus passos Se não chegarmos ao fim Se não chegarmos ao fim E eu voltaria Aonde te deixei Eu não queria que chorasse Chorei Queria que me perdoasse Não me perdoe-me Isso é o IGF É que a rainha da favela Chegou dando esse colacho Ganhou meu coração Me tomou de assalto Você voltou de bola A ciência de dar revoada Os amigos comentando Dessa vez Você casa De casa Pro baile É assim com essa mulher Arroba a cena do baile A gata de Ipanema L do seu ebolato Minha rainha suprema Malanda para o baile Quando começa a dançar Posei no seu ebolato Com essa ebocada É que a rainha da favela Chegou dando esse colacho Ganhou meu coração Me tomou de assalto E de salto Num baile Ninguém parece a mulher A minha dama Chega dando giro Com seu corpo Rouba a cena Vamos fazer a festa Na praia de Ipanema Ela não aguenta ver o Pá, pá, pá Desce, pina e bola Com seu corpo De mola Desce, pina e bola Com seu corpo De mola Com seu corpo De mola Assim, essa de dar revoada Os amigos comentando Dessa vez Você casa De casa Pro baile É assim com essa mulher Arroba a cena do baile A gata de Ipanema L do seu ebolato Minha rainha suprema Malanda para o baile Quando começa a dançar Vou zê no seu ebolato Começa e vou casar É arroba a cena do baile A gata de Ipanema L do seu ebolato Minha rainha suprema Malanda para o baile Quando começa a dançar Vou zê no seu ebolato Começa e vou casar Começa e vou casar Começa e vou casar Caica Pelumpete Aô, paixão É amor de paz Eu não sei O que estará acontecendo Para agir assim Tão indiferente Não tá nem aí pra mim Me diz o que há de errado Com você Se tem outra pessoa É melhor me dizer Porque eu não quero ser enganado E nem viver uma ilusão Estou me sentindo abandonado Por essa paixão Eu não sei o que devo fazer Estou desnorteado Por isso que eu preciso saber Se ainda me ama Se ainda me quer Se sente algum desejo por mim Se ainda quer ser a minha mulher Me diz por favor Acaba com essa ansiedade Dá asas ao amor Dá de volta a felicidade Não há palavras Que possa descrever Tudo que sinto por você Mas mesmo assim Eu fiz essa canção Pra acalmar Meu coração Que sofre com a sua ausência Desde quando você me deixou Vivo bebendo De bar em bar E a todos que passam Eu começo a gritar Ei, você me dá algo Vivo tomar Me dá algo Vivo tomar Me dá algo Me dá algo Me dá algo Ei, você me dá algo Vivo tomar Vivo tomar Vivo tomar Me dá algo Me dá algo Me dá algo Qualquer coisa que contenha álcool Pode me dar Eu vou beber na tua Cachaça, bisque, cerveja Só não pode ser zero Ai, você me dá um cabelo Do Rio Eu sou um viciado em álcool Eu sou um alcoólatra assumido Então se você quer me ajudar Tem que me dar algo Pra eu tomar Pode me dar algo No copo Pode me dar algo Na garrafa Então se quer me ajudar Tem que me dar algo Pra eu tomar Pra eu tomar Tem que me dar algo